Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha quem quiser tá tentando pegar esse item agora galera agora acabou de lançar aqui o mapa beleza São duas mil cópias desse item aqui beleza pra você tentar pegar esse item é aqui nesse mapa certo Então galera você tem que zerar aqui o mapa que é tipo uma corrida um orbe beleza zerando você vai ganhar o item Galera mas só são duas mil cópias beleza então galera quem quiser pegar esse item o link do mapa vai estar na descrição do vídeo e no comentário que está beleza galera Quem gostou do vídeo aí galerinha deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau